Olá pessoal, graças e paz, aqui Pastor Everaldo trazendo para você mais um estudo e hoje falando aí de política e igreja. É muito interessante esse estudo de hoje, gostaria que você se inscrevesse no canal, seu compartilhamento nas redes sociais me ajudasse a chegar a mil inscritos. E chegando a mil inscritos eu vou sortear um lindo relógio para você que participar da promoção e que for sorteado, claro, mas a Bíblia diz muito sobre a política, de modo que este é um assunto que deve ser tratado com grande atenção dentro do cristianismo. Infelizmente existe muita negligência nesta área entre os cristãos por conta de um, vamos dizer assim, despreparo fundamentado em certas doutrinas e pensamento. Há certos conceitos entre os cristãos que prejudicam muito a compreensão do parecer bíblico acerca da política. Alguns pensam que o verdadeiro cristão jamais deve participar da política. Outros vão mais além e veem a política como algo satânico a que todo cristão deve se opor. Há também os que dizem que o cristão não deve se envolver com a política porque ela é terrena e o cristão faz parte de um reino celestial. Na verdade também há aqueles que querem tratar de política, mas acabam tomando um posicionamento igualmente errado e prejudicial. Entre esses estão aqueles que afirmam que o cristão só vota em cristão. Dentro de muitas comunidades cristãs é afirmado que somente o crente pode ser um bom político. Mas como o cristão deve enxergar a política? Como a ética cristã fundamentada da palavra de Deus deve pautar o posicionamento político do cristão? Vejamos nesse estudo alguns breves princípios básicos sobre o assunto. Ao falar sobre ética cristã e política, em primeiro lugar o cristão deve entender que somente Deus é totalmente soberano. Ele é o supremo criador e rei. Isso não tem como contestar. Ele é aquele que governa e controla todas as coisas segundo os seus propósitos. Como o Senhor do Universo, Deus controla e dirige a história. Ele tem misericórdia de quem Ele quer. Endurece o coração ou pune a quem Ele quer. Romanos 9, verso 13 você vai encontrar. Seu governo é justo e santo, de acordo com a perfeição de sua natureza e caráter. Mas o Deus soberano também instituiu algumas esferas dentro da sociedade civil. Cada qual com sua autoridade, como por exemplo, o Estado, a família, a igreja, a cultura, a escola e etc. Não há hierarquia entre estas instituições. Ou seja, uma não depende da outra para existir. Mas elas ocupam tal posição que uma obedece a outra. Então estas esferas são soberanas. Mas sua soberania está debaixo da autoridade divina. Isso não tem como contestar. Isso significa que, em última análise, a autoridade de cada uma destas esferas sociais é subsidiada da própria autoridade divina. Sim, a autoridade de Deus se estende em todas as esferas da vida em sociedade. Isso pode chocar algumas pessoas que pensam que Deus só se ocupa da igreja. Enquanto Satanás é quem possui o poder sobre as demais áreas. Como inimigo de Deus, de seus propósitos, de seu povo, Satanás age nas diferentes esferas. Mas jamais sua ação vai além da autoridade divina. Se uma única molécula do cosmos não fosse submetida à autoridade divina, então Deus não seria soberano. Entender que somente Deus tem poder absoluto é o primeiro passo para uma visão bíblica adequada acerca da política. Em segundo lugar, com base na verdade do poder absoluto de Deus, é fácil perceber o propósito para o qual Deus institui o Estado e suas autoridades. A escritura não deixa qualquer dúvida acerca disso. Um dos textos mais claros nesse sentido foi escrito pelo apóstolo Paulo. Em sua carta aos romanos, o apóstolo expõe a doutrina bíblica acerca da instituição, da legitimidade e da atuação das autoridades políticas. Veja que o apóstolo diz que os governantes são servidores da vontade de Deus com o objetivo de promover o bem e suprimir o mal. Os governantes possuem autoridades para aplicar a justiça, retribuindo os bons e punindo infratores. Romanos 13, versículo 1 e 3 e 1 Pedro 2, versículo 14. O próprio Senhor Jesus indicou a legitimidade da autoridade política. Diante de Punso Pilatos, o governador da Judéia, Jesus disse, O Antigo Testamento também aponta nessa mesma direção. Na Babilônia, o profeta Daniel declarou que Deus é quem remove reis e estabelece reis. Daniel 2, versículo 21. Em terceiro lugar, a ética cristã defende a completa separação entre igreja e Estado. Como já foi dito, igreja e Estado constituem esferas diferentes e separadas. O Estado possui sua função e seu serviço diante de Deus e de toda a sociedade, bem como a igreja também exerce sua função e ocupa o seu lugar designado por Deus. Os papéis do Estado e da igreja jamais devem se misturar. O Estado nunca deve fazer aquilo que compete à igreja, bem como a igreja nunca deve fazer aquilo que compete ao Estado. Contudo, é sempre bom lembrar que, apesar da completa distinção entre igreja e Estado, o cristão deve manter em mente que Deus é a fonte de toda a autoridade, tanto da igreja quanto do Estado. Por isso, a ética cristã entende que a igreja relaciona-se com o Estado apenas na área da preservação da moralidade. Nesse sentido, num tipo de função profética, a igreja serve de arauto que proclama o padrão moral exigido por Deus com base em sua palavra. A igreja deve lembrar todas as autoridades políticas que um dia elas terão de prestar conta diante de Deus sobre a forma como agiram na dispensação da autoridade que receberam. Então fica a pergunta, como o cristão deve tratar a política? Todo esse conceito já exposto resulta em alguns pontos importantes para o correto entendimento acerca de sua ética cristã e política. Vejamos alguns aqui a seguir. Primeiro, o cristão deve orar pelas autoridades constituídas para que elas cumpram o papel para qual foram chamadas. Quando as autoridades fazem corretamente o que delas se espera, o povo pode desfrutar de uma vida social mais equilibrada. Primeiro Timóteo, capítulo 1, versículo 1 e 2. O cristão deve ser um bom cidadão e se submeter às autoridades. Ele deve apoiar e se enquadrar àquelas leis que são justas, boas e coerentes. Além disso, ele também deve cumprir suas obrigações tributárias. Mateus 22, versículo 15 ao 21. E também você vai encontrar em Romanos, capítulo 13, do verso 6 ao versículo 7. O cristão deve ser contra as autoridades quando essas autoridades promovem leis contrárias à palavra de Deus. Quando o Estado proíbe aquilo que Deus exige ou exige aquilo que Deus proíbe, inevitavelmente o cristão irá incorrer em desobediência civil. Atos 4, do versículo 18 ao 31 e o 5, do 17 ao 29. Quando for o caso, desde que de forma ordeira e pacífica, não há problema nenhum que o cristão venha protestar contra uma ilegalidade. Jamais o cristão é aconselhado a se omitir, se calar ou não dar importância à vida em sociedade. Ao contrário, Jesus advertiu que seus seguidores devem ser sal da terra e luz do mundo. Isto em todos os sentidos. Eles devem tomar parte da vida social como agentes preservadores que refletem o padrão moral requerido por Deus através de sua palavra. Então não adianta você ficar dizendo que o crente não pode ser político ou que o político não pode ser cristão. Se você olhar nos tempos bíblicos, você vai ver que existiam pessoas ou existiram pessoas que foram servos do Deus Altíssimo e que foram excelentes governadores. Você vê a história de José, por exemplo, e você vê também a história de Daniel. Além disso, também temos o exemplo de Davi, que foi um homem muito abençoado por Deus enquanto obedeceu a palavra do Senhor. Compartilhe esse vídeo para aqueles que não entendem, para aqueles que questionam ou aprenderam de uma forma errada. E vamos ajudar o nosso país cada dia mais crescer dentro dos propósitos de Deus. E devemos nos alegrar quando existem homens e mulheres que servem a Deus comandando uma nação. Pois a Bíblia diz Feliz é nação cujo Deus é o Senhor. Se eu me opor a essas pessoas, servas de Deus, que estão comandando a nação, automaticamente também estou me opondo ao próprio Deus. De fato, amados, é importantíssimo que os cristãos tenham uma visão correta sobre a política. Mas o interessante é que a igreja e a política eles sempre andaram lado a lado. Deus abençoe. Deixe seu like, seu comentário. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser.